A CIDADE NO BRASIL Este homem invade a sua casa todas as noites há 20 anos. Basta que você esteja sintonizado no canal 13. A gente vai conversar hoje com José Hugo dos Santos Esteves. O Hugo Esteves, mais conhecido como Esteves. A gente está aqui no Café do Lima, esse ambiente aqui super agradável. Vai bater um papinho com ele aqui, ele vai contar um pouquinho das histórias profissionais, pessoais. Antes de a gente começar essa entrevista aqui, o que eu queria dizer o seguinte, que às vezes a gente não conhece o Recife por completo, né? Essa beleza desse lugar aqui, que maravilha, gente. Nossa, é o Café do Lima, né? Então, parabéns pela casa, ótima casa aqui. Um astral maravilhoso para se fazer uma entrevista como essa. Bom, são 20 anos no ar. Eu nasci em Belém do Pará. Então, eu comecei a minha profissão, minha vida artística, no caso, começou em rádio, né? Eu comecei em 1977 na extinta Rádio Marajoara, que era associada a Tupi. Eu comecei como locutor e meu nome, né? Eu vou contar um pouco da minha história agora. O meu apelido lá em Belém do Pará era Zucca, né? Vera Ferraz, na época de diretor de jornalismo, ela disse, Não, esse nome é muito indígena, lá de Belém, Zucca. E qual o seu primeiro nome? Ela disse assim, meu primeiro nome é Josué. Eu disse, não, Josué pode confundir com muito lado pastor, muito lado evangélico. E o segundo nome disse, Hugo. Eu disse, ah, eu gostei. Hugo, pronto. Aí ficou Hugo Esteves. Então, para acostumar com esse nome Hugo Esteves, demorou muito, etc. Porque há muito tempo conhecido artisticamente como Zucca. E eu adotei essa cidade. Também trabalhei na Rádio Cidade. Eu comecei também na Rádio Cidade, paralelo junto com a TV Globo. Trabalhei na Rádio JCFM. Trabalhei na Rádio Itamandaré. Trabalhei na Rádio Atividade FM. Trabalhei na Rádio Recife como diretor de programação. Mas em televisão, há 20 anos eu faço o NETV. Que vai ao ar todos os dias, às 5 para as 7 da noite. Então, eu paralelo a isso também. Eu sou ator, sou músico. E sou músico, você não sabia. É um multi-homem, né? Eu tenho uma banda chamada Expresso 60, né? São sete componentes. E a gente toca todas as sextas-feiras na Uxqueria, que é um bar lá no Primeiro Jardim Boa Viagem. E aos sábados, na Fashion Club, a partir de meia-noite. E eu adotei o Recife, né? Eu sou cidadão recifense. Eu recebi já o título de cidadão recifense pela Câmara de Vereadores do Recife. Falta recebendo o título de Pernambuco, né? E é uma cidade que eu adotei. Uma cidade, eu acho que, que me abraçou, né? Que me valorizou profissionalmente. Coisa que a minha terra lá, infelizmente, não fez, né? Não me reconheceu como um apresentador de televisão, como um radialista ou como um jornalista. Então, é essa cidade que eu adotei. É essa cidade que eu constituí família. É essa cidade que eu gosto. É essa cidade que eu amo. É esse povo pernambucano. Que eu tenho dentro do meu coração. E eu espero continuar aqui no Recife, trabalhando e colocando essa, toda a minha vida, toda a minha prática de jornalista para as pessoas, para informar as pessoas sobre o que está acontecendo aqui no Recife, no Brasil, então no mundo. Mas existe uma imposição, né? Em relação ao sotaque, né? Se padronizar sotaques de apresentadores, de repórteres, né? Aos moldes do sul, não sei. Uma coisa padrão. É do padrão global. Eu acho isso uma desregionalização. Queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Bom, então a gente vai começar pelo Chico José, né? Pelo repórter francisco José. Ele é super nordestino. O Chico não respeita esse tipo de limite. Eu acho que esse tipo de neutralidade no sotaque. Você pode reparar, ouvir matérias dele no Jornal Nacional, o Globo Repórter. Ele é aquela coisa. O Rosário, o Chico fala, é pernambucano. Apesar de ser cearense, mas ele se considera pernambucano. Ele é lá do Crato, no Ceará. Muita gente não sabe disso. Ele nasceu no Ceará. Mas o Chico é um cara que luta pelo regionalismo, pelo sotaque regional. Ele não recebe imposição de ninguém, não. Não é aquela posição. Não, você tem que fazer isso. Não. Eu, no meu caso, eu sou de Belém do Pará. Então, o paraense tem um sotaque, vamos dizer, neutro, né? Por exemplo, lá ninguém fala, ó, linda, né? Lá o paraense fala, ó, linda. A gente fala galinha, a gente fala galinha, né? É, puxando pelo nha, 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 nha. Oxente, que matéria legal, né? Não fica ali um negócio esquisito, né? Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto dessa neutralidade. Eu acho que você não fere ninguém. Você trabalha alguma coisa como ator, diretor? Já fez algumas peças de teatro? Você já falou aí que toca numa banda? Como é que você concilia isso tudo? Como é que é a rotina do Hugo Esteves? É difícil, bom, eu já fiz oito peças de teatro aqui. Eu já trabalhei nas duas paixões, tanto na Paixão de Cristo do Barruda, como na Paixão de Nova Jerusalém, né? Na Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Eu já fiz um monólogo chamado Os Bastidores de Notícias. Eu fiz a peça Brilhantina, com aquela produção do Antônio Bernardi. Fiz a Ópera do Malandro, que foi uma montagem local aqui do Recife. Eu fiz Já que Seu Amo. E fiz a Convite de Casamento, Cuidado com a Sogra, que é um texto de um paraense, que a gente montou em 99 aqui no Recife. A gente ficou quatro meses em cartaz, né? Com um excelente público, né? Que nós tivemos o primeiro espetáculo, né? Nós tivemos 12 espectadores, né? Mas a gente teve um aumento de 100% depois. Aí foi quatro seus espectadores, etc. Então a peça ficou quatro meses em cartaz. Mas aí eu disse, bom, eu estou cansado de teatro. Porque o seguinte, teatro aqui não dá muito dinheiro, não. Salvo a Cinderela, o pessoal de Geis, a Trupe do Barulho, né? Que eles souberam pelo lado humor, pelo lado cômico, né? Pelo lado baixaria, né? Do teatro, que eu acho legal também. Mas só que eu não posso, pela minha profissão, né? Eu não posso fazer um teatro muito baixaria, né? Apelativo, né? Apelativo já, para não confundir. Em questão de imagem, né? Aí eu fui para a música. Agora ele está me dando um retorno até. Eu já fiz muito interior, já fiz caruaru, já fiz bom jardim. A gente já tocou em Palmares, né? Então isso está me dando, acho que, um certo dinheirinho, qualquer coisa paralela, né? Por exemplo, a gasolina, dá para tirar o leite das crianças, já não mexo no meu salário. A música já está me dando esse retorno financeiramente, né? Mas se isso não atrapalhar muito o meu lado profissional, o meu lado jornalista, de apresentador. Para se atrapalhar, lógico que eu vou ter que fazer opção pela coisa que me dá mais retorno, que é a televisão. Mas, por enquanto, não está me atrapalhando, não. Eu estou correndo paralelamente ao teatro, à música, e ao lado da televisão. Eu acho que você tem que ser, tem que fazer tudo. Que, eu acho que televisão é muita questão de imagem. Não tem que cansar a sua imagem, ficar cansada no ar. Isso, quando o telespectador notar, você tem que ter outra coisa para correr atrás. E eu não sei fazer outra coisa, a não ser essa vida de arte, de artista. Como é que foi essa vinda da música e do teatro na tua vida? Desde menino eu toco violão, desde menino eu canto. Minha mãe tocava acordeon, né? E eu sempre, pelo lado da música, eu sempre tive essa coisa. Mas nunca estudei, nunca fiz universidade de música, estudei música, etc. E nem teatro também. Porque tudo, para mim, eu acho que é o talento. Se você tiver talento, você vai em frente e você consegue, né? Você consegue tudo o que você quiser com talento. Não é o talento de talento andando talento, né? Eu estou dizendo talento, né? O que corre na veia, a veia artística. Eu sempre tive isso. Eu sempre fui um cara brincalhão, apesar de ser sério na televisão. Eu sempre fui um cara brincalhão. Eu sou um cara que eu conto piada, eu sou um cara que, sabe, que eu sei imitar as pessoas. Eu procuro, sabe, eu brinco com a voz, eu brinco com o meu corpo, eu brinco com tudo. Eu sou um cara, eu sou um brincalhão, um eterno brincalhão. Agora, Rio de Janeiro, assim, você há 20 anos já apresentando o telejornal, né? A NETV, né, na Rede Globo, por que não? Na Globo do Rio, uma coisa, uma projeção nacional, assim, já pintou algum convite, alguma possibilidade de ir pra lá? Eu já fiz o jornal hoje, uma época, em 87, 86, se não me engano, foi 86. Já fiz o jornal hoje, uma semana, durante uma semana, nas férias do Marcos Hummel. Mas nunca mais me chamaram. Também eu não quero sair daqui do Recife pra fazer jornalismo, né? Eu quero sair do Recife pra fazer, entrar na área de teledramaturgia, sabe, fazer o meu lado do ator. São os seus planos agora. São meus planos, apesar da idade avançada, mas eu acho que, eu saindo daqui, eu não quero fazer a mesma coisa, né? Eu acho que eu daria um bom galã de novela, eu acho. Quer dizer que existe a possibilidade dos pernambucanos não assistirem mais Hugo Esteves todas as noites? Se me chamarem, mas se me chamarem, eu vou, eu vou. É a tua prioridade, é teu sonho no momento? Minha prioridade é o sonho, sabe, é a realização de um sonho, que eu tento isso. Não é agora que eu tento isso. Eu entrei em televisão já pensando nisso, mas há 20 anos eu estou tentando. Mas até hoje eu não consegui. Mas eu acho que se Deus não quer, eu acho que a gente tem que ficar no lugar da gente. Onde a gente foi valorizado, onde a gente é valorizado, onde a gente é reconhecido. Estamos juntos a partir de agora aqui pela sua TV universitária com o nosso Sena Livre. Uma ótima tarde para você. Vamos direto fazer um link entre a TV Jornal e a TV Guaralapes. TV Jornal, a estreia do programa Blitz na Cidade com Jota Ferreira. E na TV Guaralapes, o fenômeno de audiência Pernambuco Urgente com Cardinô. Bastidores aqui no Sena Livre. Blitz na Cidade, o espaço que você esperava chegou. Tá aqui. E você vai ver no programa de hoje uma coisa absurda, então tem que agarrar com isso. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu me sentar aqui um pouquinho junto de vocês. Chama logo o repórter ao vivo, tá? Aldo Vilela, diretor do programa. Ivanildo Queiroz, o responsável por todas as trilhas do programa. Como nosso programa é especialista em bastidores, estamos aqui nos bastidores do programa Blitz na Cidade. Mostra o monitor aí, seu vindo. Para o pessoal ver, essa é a janela aí que Jota tem para mostrar todos os rolos que estão acontecendo na cidade. Eu posso chamar de rolo mesmo, Aldo. O programa é... qual é a finalidade mesmo do programa? O programa é comunidade, o programa é polícia, o programa é prestação de serviços. Quer dizer, Foz da Linha não é um telejornal, é um programa no qual tem a marca de Jota Ferreira. Então é um programa popular. Não é um telejornal que tem um script, que tem um roteiro, que tem um texto pronto, que o apresentador fica bitolado em fazer o que manda o figurino. Não, é um programa. Um programa de comunidade no qual começa o programa e ao longo do programa é que a gente vai mexendo, vai colocando uma coisa, vendo outra, participando mais com a comunidade, mostrando os fatos policiais, o programa tem o espaço aberto para comentários. É a marca, a marca de Jota Ferreira. Vamos dizer que é uma reedição do Blitz Ação Policial, que na década de 80, né? Para quem está curtindo o Sinal Livre e acompanhou, mais ou menos é aquilo que aconteceu, que a gente está trazendo. A gente mostrou um pouquinho do ensaio aqui, você fazendo a marcação aqui com o Jota, aquela história toda, deu muito trabalho para produzir, bolar esse programa antes de ir para o ar? Dá um trabalho da bexiga, porque você tem que estudar o que é que vai fazer, né? Aí envolve cinegrafista, diretor de TV, no caso ele é o diretor de TV, gente, do programa, Ivanildo, que é o operador de áudio, então exige muito Ivanildo também, os cinegrafistas, Silvino, né? Está aí por trás. Todo mundo, tem que estar todo mundo trabalhando para que o produto saia. E a gente fez primeiro, graças a Deus, já tudo certo, há necessidade de alguns ajustes, há. E isso aí você vai fazendo ao longo. Mas isso é uma... para fazer um programa desse e colocar meia hora no ar, são mais de 30 profissionais, e se de repente você tem um erro, isso é um efeito dominó. A percepção policial termina no caso de Santa Rita? O trabalho a gente desenvolve de acordo com o tipo de programa, né? Então, se um programa é policial, a gente tem que trazer umas trilhas policiais e tentar para que se encaixe com a matéria, né? E então dá um suspense, né? Para o telespectador em casa. E a gente tenta dar o pique no programa também, né? Não só com uma trilha lenta, como uma trilha mais agitada. Tudo bom, meu velho? Tudo bom, rapaz. Tudo bem. Bom, hoje foi uma estreia, como toda estreia, né? Tem seus probleminhas, né? Mas eu acredito que os ajustes que acontecerão daqui por diante, nós poderemos ver o resultado no menor espaço de tempo. Vamos esperar uma semana, duas semanas, aí você vai ver o programa segurar a barra mesmo, não vamos botar para lascar. Vamos dizer ao pessoal que faz jornalismo que telepronta é uma coisa que fica na frente da câmera e que serve para o jornalista ler. Com o Jota Ferreira não existe telepronta. Não, não, não preciso. No meu caso, não. Eu tenho que desenvolver o tema. Eu só quero somente o assunto. O que que é? O cachorro mordeu o rabo do macaco. Só precisa do mote. Pronto, só precisa do mote e aí a gente vai desenvolvendo. Eu me refiro àqueles criminosos que utilizam motos só com o objetivo de matar. Vê, meu bem. Eu quero imagem aqui, ó. Porque eu não teria como ficar preso a um teleprompter para ler alguma coisa. Não, eu teria que interpretar o texto lido. Eu não teria, eu não ficaria mais desenvolto. Eu não gesticularia. Enfim, eu seria uma figura estática, parada, né? Não é essa a proposta do programa. Dia e horário do programa. Todos os dias, de segunda a sexta, uma hora da tarde, TV Jornal. Conto com você. Sem dúvida alguma, a gente se vê todos os dias. É importante porque é um programa de prestação de serviços, um programa com jornalismo comunitário, jornalismo policial, com muitas críticas. E aí você vai ver o velho se espalhar. Então, manda um abraço para a galera que está assistindo o Sena Livre na TV Universitária. Pois é. Esse programa Sena Livre, que eu acompanhei o seu nascimento, né? A sua gestação. Hoje em dia, esse parto não foi prematuro. Foi um parto dentro do seu tempo normal. Valeu pelo seu esforço, pela sua luta. Você é um camarada, um grande colega, um grande companheiro, muito esforçado. Eu acredito no Sena Livre, acredito nesse projeto e acho que ele vai adiante. O meu abraço para vocês que estão assistindo o programa. Meu beijo. Tá bom? E precisando do velho, vem aqui. E lembre-se, e lembre-se. Ah, se você agir com dignidade, você não vai consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa. Aqui na Terra haverá um canalha menos. Vamos chamar a Silvana Batalha agora, direto da TV Guararapes, com o programa Pernambuco Gente, do seu companheiro Cardinô. Vamos lá? Bom, então eu quero até aproveitar para mandar um recado para a Cardinô. E aí, meu velho? Bom, você disse que não pode ouvir barulho, ninguém pode dormir com barulho desse. Aqui é o cachorro abarrado e o pau, ó, cantando. Silvana, aproveita e leva lá para o Cardinô o meu abraço, tá bom? Sucesso, companheiro. Eu peço permissão a você. Divida a fatia, meu velho, comigo, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Valeu, Silvana, é contigo aí da TV Guararapes. Obrigada, Fabiã, obrigada, Jota. É isso aí aí, Cardinô. Dá para dividir esse bolo? Tem espaço para todo mundo, não? Tem, não vamos dividir o bolo, não. Vamos tomar do resto, Jota. Vamos tomar do resto, entendeu? Graças a Deus esse programa começou já faz pouco tempo, né? Nós conseguimos índice de audiência, nós conseguimos índice de audiência altíssimos. O Ibope está mostrando aí que estamos na liderança da audiência, não é? Essa equipe aqui da TV Guararapes está fazendo, assim, horrores e estamos chegando no nível de audiência que eu acredito que na TV pernambucana só o nosso Jota naquela época antiga, né? Do antigo Blitz, ação policial, programa de auditório, o nosso Paulo Marques também, que tem que lembrar o nosso Paulo Marques também, né? Tanta gente boa que colocou a nossa TV local lá em cima, né? E é isso que é bom, isso que é maravilhoso, Pernambuco cada vez mais, ó. No próximo bloco. O homem acha que é corno e vive cheirando a calcinha da mulher para encontrar cheiro de macho. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa, não da tua saída, né? Mas dessa extensão do teu trabalho, né? Você começou em rádio e aí surgiu o Pernambuco Urgente, você botando a cara na telinha e fazendo o que você faz no rádio também e fazendo agora na televisão. Por quê, não é? É uma complementação do teu trabalho, é importante fazer rádio e fazer TV também? Queria que você desse tua opinião. Uma coisa, porque a gente quando faz um programa que faz um sucesso como o Pernambuco Urgente fez, aí outras coisas ficam praticamente esquecidas. No meu caso, por exemplo, eu já fazia televisão desde o Rio de Janeiro. Eu fiz TV Norte Fluminense, que era afiliado a Globo. Quando eu vim para cá, eu fiz com o nosso amigo Jorge José, fiz TV Tropical. Eu fui apresentador, inclusive, do Miss Pernambuco, quando Suzy Rego foi eleita Miss, né? Nossa atriz, a grande atriz pernambucana, Suzy Rego, foi eleita Miss Pernambuco. Então, a gente antes já tinha o SOS Cardinô aqui na TV Guararapes mesmo. Então, a nossa participação já vem de algum tempo. E, graças a Deus, vem assim, tipo laboratório. E veio estourar com o Pernambuco Urgente, com esse índice de audiência maravilhoso. Isso é um trem descarrilando em alta velocidade. E você já dispensou uma braca? Eu não quero nem ver essa desgraça aqui. Me dá uma porrinha aqui, sim, papai, você é saco de teto. Agora, além de ser um programa policial, né? Onde você trata de problemas sérios, né? De violência, que infelizmente tem acontecido no nosso estado. Mas tem uma descontração aqui no estúdio muito grande, né? A gente pode registrar alguns momentos de brincadeira. Tem alguns personagens. E queria que você desse uma... Falasse pra gente um pouco como é que surgiu, né? A concepção, a entrada desses personagens, dessa brincadeira. Introduzir brincadeira num programa policial. No rádio eu já faço isso, né? No rádio, de vez em quando, a gente faz uma brincadeira. Faz com o operador, com as pessoas que chegam. E até mesmo com as pessoas que são entrevistadas. E aqui, na televisão, eu quis trazer também um pouquinho do que eu já fazia no rádio. essa descontração. Porque a gente já fala, um programa que traz polícia, já fala de tanta coisa ruim, tá? Tem que ter um momento de descontração. E um dos integrantes aqui da equipe do Pernambuco Urgente é o Eduardo Moura, estagiário. Tudo bom, Eduardo? Fala pra gente um pouquinho como é que é a tua rotina, como é que é a produção antes, né? Antes de vir pra cá pro estúdio e o que você faz exatamente aqui na hora do Ao Vivo. É, a gente tem... a gente divide as tarefas, né? A gente, como o Carlinho falou, tem a pauta factual e tem a pauta produzida. Eu pego mais a pauta produzida, que a gente chega, sempre recebe denúncias, telefonemas. E a gente vai apurar se aquilo acontece. E aí tem diversas coisas. Tem denúncias sérias, como esgoto na rua. E tem denúncias mais de comunidade, que são, por exemplo, Gaia, os bêbados nos bares. E a gente tem que ligar pra essas pessoas e ver se isso acontece de verdade. A gente chega aqui umas sete e meia, oito horas da manhã. E começa... a primeira coisa é abrir as notícias, né? Ver se tem alguma coisa factual, se tem alguma coisa acontecendo. A Bianca Galindo, que é outra estagiária, ela faz a parte do factual. Ela produz o Ao Vivo de Jacalina Araújo, que é a nossa repórter. E também faz algumas notícias de ronda, como prisões, né? Às vezes as delegacias sempre prendem assaltantes ou homicidas. Conta um pouquinho de como é que é esse trabalho, né? As coisas que você vê na rua, né? Com uma pauta como violência, né? O que é que você já viu por aí? Diariamente eu chego aqui tipo seis e meia, seis e quarenta da manhã. E aí já vou ligando pro IML. IML, acredite ou não, é a nossa pauta, né? É a nossa fonte. E aí eu ligo pros meus colegas de lá e aí tem alguma coisa na rua, tem alguma viatura saindo. A partir dessas ligações em IML, delegacias, corpo de bombeiros, aí é que eu começo a me pautar. Eu me pauto. Como a gente tem um tempo muito curto, tem certas matérias que não dão tempo, né? Três, quatro matérias por dia, pra uma repórter só, uma única equipe, é muito corre-corre. Então o que é que a gente faz? Chego no local, vamos garantir aí as imagens, a gente garante, traz a imagem aqui pra televisão, faz uma pré-edição de imagem e no meu ao vivo, que todos os dias a gente faz ao vivo, são dois ou três ao vivos durante o programa, eu narro as imagens, né? Então tem dado muito certo. Solta aí as imagens e à medida que eu vou vendo as imagens, as imagens vão correndo e eu narrando em cima. Portas fechadas para a imprensa. Pelo interfone conseguimos falar com uma pessoa da família. A gente tá querendo saber como é que tá a somar, se ela tá bem. O interessante do programa de casa novo, do programa Pernambuco, gente, é esse imediatismo, né? A gente tá acontecendo os fatos, a gente tá correndo atrás e tá fazendo a polícia, o fato policial. E isso é, pra o jornalista é uma coisa interessante, a gente tá correndo atrás desse imediatismo do jornalismo. E tem esses fatos pitorescos também que chamam a atenção e é uma questão mais de edição, a gente tem a oportunidade de trabalhar mais a edição. Todo mundo no programa, assim, tem um apelido, tem personagens, então, assim, uma rotina muito dinâmica, né? E vocês acompanharam aí, foi, hoje foi um dia também muito intenso, a gente aí acompanhando esse caso do Ximenez, né? Ontem nós tínhamos a informação em primeira mão, né? E nós entrevistamos o delegado que capturou o Ximenez lá de São Paulo. Enfim, sempre mostramos coisas exclusivas, depoimentos, denúncias muito fortes. Eu acho que isso é que tem feito que o programa esteja aí dando esse resultado na programação. Olha, a mulher gata, Pedro, tá? Eu não vi, eu não vi, mas ela andou treinando pra ser a minha secretária no lugar aqui do Matraca. Matraca! Sai daqui, Matraca, sai daqui! Sai daqui! A gente já vai conversar, viu? Amanhã, às 5 horas da manhã, eu estou na Rádio Clube, meio-dia e 50, aqui no Pernambuco, gente. Fique aí com o Pedro Paulo, acabou essa bolgaria!